S.R. Filmes é o melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Entendeu ou não entendeu? Quem é? É o anonimo! Viagem quando ela é bola, dando sentada nervosa, quicando em cima de mim Mas, mastigado e move medo que o pai tá enlouquecendo e não tem como existir Viagem quando ela é bola, dando sentada nervosa, quicando em cima de mim Mas, mastigado e move medo que o pai tá enlouquecendo e não tem como existir Para de pagar de superada, sei que você gosta de mim ainda Pra tá aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha e senta Trava, só sentar, deu uma rajada Vem, essa saudade você mata Trava, 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 só sentar, deu uma rajada Menina, não vem com inocência, deixa comigo que o pai representa Senta no torno com toda frequência E mostro minha fúria com toda porra, me empolguei demais Trava, 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 só sentar, deu uma rajada Trava, 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 só sentar, deu uma rajada Só sentada, deu uma rajada Trava, trava, só sentar, deu uma rajada Trava, 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 só sentar, deu uma rajada Tá aqui pra muita pereira pra eles, os constituem endere Took that up the past Viagem quando ela rebola, dando sentada nervosa, quicando em cima de mim Mas diga do movimento que o pai tá enlouquecendo e não tem como resistir Viagem quando ela rebola, dando sentada nervosa, quicando em cima de mim Mas diga do movimento que o pai tá enlouquecendo e não tem como resistir Para de pagar de superada, sei que você gosta de mim ainda Bota aqui pra tu dar uma sentada, vem, sem desculpinha E senta, trava, só sentar, deu uma rajada, vem, essa saudade você mata Trava, 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 só sentar, deu uma rajada Menina não vem com inocência, deixa comigo que o pai representa Senta no tono com toda frequência e mostra minha fúria com toda a porra Me empolguei demais Trava, 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 só sentar, deu uma rajada Trava, 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 só sentar, deu uma rajada Trava, trava, só sentar, deu uma rajada Trava, trava, só sentar, deu uma rajada Come the thing name called a broken artist As in love will never party, don't know it from the start Until them say I'm done to you I saw a ball and such a come Come sing for them baby, baby, baby Ah, ah, baby, baby, baby I'm broken, baby, baby, baby Ah, ah, baby Quem é? Eu é no animal Que E tá rara? Você tá levando esse Jack? Ai, meu Deus Eu passei e ela nem notou minha presença Toma bebezão, sente só a envolvência Olha a sequência que os maloca vai fazer Olha a sequência que os maloca vai fazer Puta que pariu